E fala gurizada, bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o BB, mais uma vez aí no jogo Xenoblite, esse jogo tá demais, tá muito bom esse jogo, tá acontecendo cada coisa inesperada, no último episódio nós tivemos uma explosão, fomos arremessados pra fora da janela, recuperamos nossos dois parceiros perdidos, aconteceu um monte de coisa, né, foi muito bacana. Agora vamos dar uma olhadinha na nossa vida aí, vamos fazer um comida pra radiação, pra eliminar a radiação, aí, vamos eliminar a nossa radiação, tá bom, vamos agora voltar com essa ratinha de vida, beleza. Nossa armadura, vamos trocar nossa armadura, finalmente vamos colocar uma armadura mais pancada, vamos guardar essa outra aqui, tá na hora de a gente evoluir essa armadura, essa daqui já deu o que tinha que dar. Vamos pegar o que ela usa, cadê? Aqui, ó. Essa armadura vai usar isso aqui. Vou deixar guardado, eu acho que eu não tenho mais nada referente a esse tipo de coisa, né, vamos ver, vamos ver, vamos ver, dispositivo, dispositivo, não. Aqui, ó, aqui eu tenho mais um. Será que aqui eu tenho outro? Não. Era isso mesmo. Tá, nós já temos dispositivos de ativação. Então tá na hora de nós fazermos para nós. Aumenta a camuflagem, diminui a camuflagem, aumenta a camuflagem, diminui a camuflagem. É. É, eu quero isso aqui. Pra mim. E agora? Vou fazer isso aqui. Uma bateria de anulador. Ótimo. Nós temos cinco baterias, seis baterias. Vamos ver como ele funciona? Coloquei, tá carregando as baterias. Cada bateria enche um ponto. Uhum. Tá bom. Faltou dois pontos. Vamos fazer dois pontos. Um. Dois. Três. Quatro. E nós temos mais um sobrando. Eu quero sobrar dois. Só porque eu posso. Perfeito. Agora que estamos completos com essa equipe. Vamos ver o que nós temos para fazer. O porto. O porto. Nossa. Aqui temos noventa e nove. Olho de Moscou. Estoque de munição. Vou mandar ela para o estoque. Esse aqui também. Esse aqui comprou oitenta e oito por cento. Tá bom. Aqui nós temos comida. Cumpri noventa e cinco por cento. E o Ratatouille. E o Ratatouille. O Ratatouille tá feio a coisa. O Ratatouille tem que melhorar as coisas dele. Será que eu não consigo melhorar as coisas do Ratatouille? Cadê o Ratatouille? Ratatouille. Achei o Ratatouille. Vamos ver. Vamos usar o equipamento. Dá para melhorar. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aquele nosso velho dispositivo. Nossa armadura antiga. Vamos dar para o Ratatouille. Aí Ratatouille. Presente. Pronto. O Ratatouille tá mais armado do que nunca. Isso aqui depois vai para o desmanche. Organiza aí. Bonitinho. Beleza. Vamos recolocar o pessoal. E agora o Ratatouille deve ter uma qualidade melhor nas missões. Vamos ver. 66 ainda. Qual é o teu problema, Ratatouille? Me dá essa arma aqui. Não estou gostando. A Ratatouille não está legal. Cadê a modificação dessa arma? Aqui. Não. Escopeta. 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 Não dá mais dano para o Ratatouille. Mais alcance. Mais dano. Aqui. Aqui. Pronto. Agora o Ratatouille tem que estar mais... Tem que estar acima do... Já sei. Porque senão esse cara está me irritando. Porra, Ratatouille. Está de sacanagem comigo, né? Ah, Ratatouille, Ratatouille. Está bom. Vamos lá. O Ratatouille que se vira na missão dele e que consiga. Vamos lá. Vamos ver a primeira coisa que a gente tem para fazer aqui. Vamos lá. Dois missões secundárias e uma fica aqui. Uhul. Coito para pegar. Isso é muito bom. É, sai para lá. Não quero papo. De novo a radiação incomodou, hein? Que saco. Ué. Ah, estou longe para lá. Acho que está na hora de melhorar a habilidade para a cura. Aqui. Aqui. Ah, ali, ó. Uhul. Show, hein? Bastante coisa. Bora. Aqui. Vamos nessa. O que é isso? Uma lembrança. Magique, hein? Cadê a lembrança? Nossa senhora, isso foi assustador. Ha. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. eu sempre vou luteando a fase toda e aí 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 28 metros e aí 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 não teve ninguém para enfrentar por enquanto então não é para enfrentar é para ajudar Vamos estourar os milhares dele Só que não Como um pão Deixe-me lutar você Obrigado, eu não tenho nada em mim Eu tive que derrubar tudo quando eu saí Mas eu tenho algumas informações que você pode ter Eu estou procurando alguém, seu nome é... Ela toca um violão, certo? Sim Eu ainda posso ouvir a música há semanas Há dois meses, ela não viu nada Minha esposa Katia O que ela... Comunicou? Ah, eu escrevi em algum lugar Não vá em algum lugar, eu vou procurar seu esconderijo Tá ficando de noite Isso é ruim E tem luz verde piscando lá ainda por cima É, isso é bem ruim 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 Ai, 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 ai Ai, 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 ai Não tinha que dar um jeito Ah, tá cheio deles ali dentro Mas o esconderijo é pra lá Ah, não vou enfrentar eles dessa vez Vou passar reto Não vale o risco Não vale o risco Aqui a coisa vai ficar feia, isso é certo Não vale o risco Não vale o risco E agora? E agora? E agora? Vamos lá. Que cagaço. Eu não vou correr. Porque eu tenho isso aqui. Tem um canhão. Temos muitas surpresas. Mas ainda não está terminado. Achou que ia conseguir. Só não foi dessa vez. O armamento está muito bom. Consigo resistir a muita coisa. Cadê o esconderijo desse cara? É para ser aqui. Vamos lá. Onde fica o esconderijo? Nossa, está cheio de xenobilito aqui. Vou tentar pelo outro lado. Porque aqui eu não estou achando nada. Onde está essas informações? O segundo andar. Aqui não tem nada também. É, aqui eu já tive. Vamos para o terceiro andar. Terceiro andar, terceiro andar. Terceiro. Não tinha passado aqui por fora ainda assim. Tem coisa aqui. Tem coisa aqui. Tem coisa ali em cima. Para continuar subindo, acho que tem que vir para cá e pegar a escada aqui. É. Essas informações têm que estar aqui então. É elas. Perfeito, isso aí. Casa. Simbora. É isso aí. É isso aí. Estamos de volta na nossa base. Deu tudo certo. Derrotamos um super guerreiro de xenobilita. E esse vídeo fica por aqui. Valeu e até a próxima.